Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e União Estúdio Personal. Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui com mais uma aula pra vocês. Uma aula delícia, Adri. É, uma aula com bastão, gente. Todos têm um bastão na casa. Sim. Nada mais é do que um cabo de vassoura que nós colocamos, passamos uma fita pra evitar que machuque a mão. E esse acessório, nosso bastão, ele nos ajuda tanto a dificultar, né, Adri, o exercício, quanto pra nos ajudar com equilíbrio ou no próprio exercício. Vocês vão perceber, tem hora que ele vai estar, assim, auxiliando. Sim. Vai ficar fácil, fácil não, né? Vai só nos auxiliar pra melhorar nosso equilíbrio. E tem hora que ele vai dificultar o movimento, que ele vai ser mais carga, nesse caso. Então, fiquem com a gente, com essa aula. É desafiadora. É uma aula, é um treinamento funcional com o bastão, fazendo o treinamento do seu corpo como um todo. E, ó, no final da aula, a gente vai dar uma dica muito especial. Isso. Agora, nós sempre vamos trazer uma dica diferente, tá? Toda aula, nós vamos trazer uma dica voltada à saúde, alimentação, atividade física, tudo que envolve a tua qualidade de vida. Sim. Sim, sim, é. Então, fique com as Adrianas até o final da aula, porque a dica só vai estar no final. É verdade. Olha que estratégia, hein? E vocês continuam nos acompanhando nas redes sociais, no Instagram, no nosso próprio Instagram pessoal, do União Estúdio, ou na TV, isso, na nossa página, na TVR mesmo, que tem toda a parte, todas as filmagens, a programação do playlist. Está tudo lá. Se vocês perderem alguma coisa, entram na TV regional, é super bacana, no YouTube, vocês vão achar tudo. Isso mesmo. E agora? Vamos começar? Vamos começar as aulas? Vamos lá. Então, arrastem o sofá, tirem tudo que estiver atrapalhando por perto, e nós vamos dar início ao primeiro exercício. Vamos lá, Adri? Então, o primeiro é um afundo, né? É um afundo com uma remada lateral. É um movimento que vai exigir equilíbrio, olha só, Adri, fazendo de fundo. Isso. Ela inspira, ela faz um movimento do afundo, uma perna atrás, outra na frente, pontinha de pé. Isso, Adri, vai ser melhor. E de lá, adora, só que bacana o movimento, ela afunda e gira com o bastão, fazendo todo o trabalho de membro superior e inferior. Claro, essa região do corpo, que é o centro do corpo, tem que estar bem forte, né? Então, contrai esse abdômen para fortalecer essa região central do seu corpo. Adri, nós vamos fazer três séries de dez repetições, onde cada série nós vamos estar alternando. Eu com a Adri, para a gente não sofrer tanto, né, Adri? É, sim. Então, agora, você aí de casa, tenta ficar nas três séries, tá bom? Porque nós vamos estar alternando, só se estiver muito cansativo, tá bom? Tudo bem, Adri? Quanto já? Seis. Tá lá, respira, solta o ar. Fase de força, nós vamos fazer uma respiração ativa. Inspira na fase de relaxamento, solta o ar. Ah, mas eu quero fazer invertida a minha respiração. Posso? Pode, tá bom? Mas o mais importante é você respirar. E agora, o movimento junto é o movimento de rosca mais antebraço, jogando o bastão. É um movimento que exige coordenação motora. Você faz o movimento da rosca, joga o bastão e volta inverso, para você trabalhar a região do antebraço. Então, você joga o bastão, pega de frente. Joga o bastão, pega e faz para baixo, tá? Joga para cima e joga para baixo. Isso, Adri, muito bem! Muito bem! Ah, às vezes o bastão vai cair? Vai! Vai cair! Mas faz parte, né? Eu vou fazer um grau. Vai lá, primeiro, eleva os braços, desce e sobe. Nesse caso aqui, o bastão vai dificultar o movimento, porque ele vai ajudar você... Quer dizer, ele não vai ajudar você a ter equilíbrio. Você vai ter que ter equilíbrio. Vai lá, prende o abdômen, essa região do core, da coluna. O joelho, ó, quase encosta no chão, tá? Não é para deixar o movimento curto, não. É lá embaixo. Vai lá. Do outro lado agora. Vai descer. Isso, subindo. Rema, ó. Como se estivesse remando. Vai. Lá embaixo. Dois. Vai lá, solta o ar. Inspira e solta o ar. Olha o pé aqui atrás. Ele está na pontinha. Dá para ver? Vou mudar de lado aqui. Pontinha do pé, o tempo todo, no movimento inteiro. Agora a gente vai lá para a rosca, ó. Puxa, joga para cima. O roxo fica na lateral. Você fez na lateral? Fiz na lateral. Isso. Subiu, virou. Isso, virou. Subiu, ó. Virou. Desceu. Tá? Então você vai jogar. Sobe, vira a mão e desce. Vira a mão. Sobe, vira a mão e troca. Isso, nós vamos fazer isso aqui, ó. Esse movimento, pegada supinada, pronada e supinada. Se quiser, olha o movimento. Olha lá, ó. A mão aqui, a mão aqui. Trocou. Isso. Muito bem, dona Adriana. Ajoia. Arrasando aqui no movimento. Ah, mas o bastão tem hora que é fugir? Quer. Se derrubar o bastão, aqui não tem. Pega o bastão. Falta o movimento. Vai fazer o quê? Caiu. Vai ficar de caído. Né? Faz parte o movimento. Faz isso. Todo exercício, ele acontece com qualquer risco. O que a gente tem que fazer? Tomar alguns cuidados para não se machucar. Ah, mas caiu um objeto no chão. Por isso que é bom estar de tênis. Sim. Né? Por quê? Para não cair no seu pé. Mas acontece de cair. Acontece. Às vezes, vocês vão ver em gravação mesmo. Porque aqui, nós gravamos no ao vivo. Que a gente não corta. Aqui, se a gente errou, a gente continua. Porque o mais importante é a gente mostrar uma aula de verdade para vocês. Entendeu? Onde fazemos o movimento com vocês. Com todos os erros, com as adaptações. Tá bom? Então, se você está começando agora a acompanhar as abrianas, vão com cuidado. Entendo que o corpo, ele precisa de, primeiro, uma adaptação neural. Para depois, o teu corpo responder essa adaptação física. Então, ele vai entender o movimento. Então, às vezes, não consegue tão coordenar a água. É normal. Mas melhora. Melhora, tá? Então, fica com as adrianas aqui no corpo em movimento. Que você vai ficar muito bem o seu condicionamento. Tudo bem aí, Dri? Ótimo. Ótimo. Ah, tá muito bom esse movimento. Ele sobe em rosca e volta no antebraço. Né, Dri? Isso mesmo. Fizemos dois exercícios conjugados. Isso. Né? Sem descanso. Sem descanso. Foram três séries de dez repetições. Pode até fazer um descansinho se não der, né, Dri? Claro, claro. Tá? O descansinho pode. Você precisa tomar uma água. Eu vou tomar uma água. Vai lá, Dri. Você também toma uma água. Toma uma água que a galera não tá começando a ficar seca, né? Então, agora, o nosso próximo exercício, nós vamos fazer um agachamento unilateral. Somente com uma perna, que é o famoso agachamento pistola. Deixa eu ver se eu for. Aqui, nesse caso, o bastão vai nos ajudar. Pistol, Dri. Pistol. Ah, vai ser o pistola. Isso. Vai um pouquinho mais pra trás, não. Deixa eu descer, não. Ah, acho que eu tô com um ladinho. Ó, o bastão vai ficar do seu lado. Vai flexionar uma perna e a outra ela mantém estendida. Desce o máximo que você conseguir descer, porque é um agachamento. Tá bom? Vai lá. Você conseguir 10 repetições, tá ótimo. De cada lado, ó. O bumbum tem que descer. Como se tivesse um banquinho aqui, ó. Você vai descer. E esse movimento é muito bem bom. É fortalecimento de joelho, né? Sim, muito. Muito. Se você tem alguma dorzinha mais de leve, tá bom? Não é pra você tá com dor no joelho e fazer algum movimento, não. Mas ele fortalece muito o joelho. Isso, ó. Desce. Volta. Desce. Isso, não esquece de respirar. Junto com esse exercício, a gente vai fazer a remada alta. Tá bom, Dri? Vamos lá. Vai lá, ó. Remada alta. Ele vai levar o cotovelo, ó. Lá acima. O máximo que você conseguir. Flexiona um pouquinho as pernas. E eleva. Isso. Cuidado de não bater o bastão no queixo, tá? Cuidado, não é legal. Vai doer. Vai lá. Força. Força. Aqui, ó. Se você conseguir fazer mais de 10 repetições, ótimo. Né? Porque o bastão não é tão pesado, né? Pra quem não faz nada de atividade física, tranquilo. Mas pra quem já faz, faz mais repetições. Mas se você tiver na sua casa algum haltero ou um saco de arroz, um saquinho de feijão, né, Dri? Pode também colocar. Então, deixa esse material um pouquinho mais pesado pra você que já tem um condicionamento maior. E você fala, ah, não, mas o bastão tá muito leve, com alguns exercícios. Tudo bem. Então, você pega um saco de feijão, de arroz, um açúcar de 5 quilos. E vai pegando, vai pegando. Se tiver mais caro. É. Isso. E olha, olha só. É um movimento excelente pra quadríceps. Que é glúteos e ajuda demais com o seu joelho pra fortalecer. Mas sempre tem que tomar cuidado se existir uma lesão. Primeiro você cuida da lesão. Depois vem com as Adrianas que a gente te ajuda a fortalecer. Ah, Adri. Muito bem. São 10 repetições de cada lado. É um agachamento pistola unilateral. Sustentando a mão no bastão. Arremada alta. Eleva o cotovelo. Respira fundo. Contrai bem o abdômen. Eleva e volta. Sobe o cotovelo. Isso, Adri. Continua. Respira fundo. Esse movimento você conseguiu aquilo que nós falamos. Pode fazer mais repetições. Tá fácil, Adri. E agora tá muito delícia, né? A última. A última. Lá pra terceira série desse movimento. Que é o agachamento pistola. Ela tá fazendo outro movimento de novo. Olha lá. Ela já tá querendo trocar de movimento. De exercício. Você acha, Adri? Ele vai um pouquinho mais pra trás pra gente conseguir ver o seu pé. Isso, ó. Vai descer. Flexiona a perna de baixo. E a de cima tá estendida. Isso. Aqui no caso o bastão vai tá te ajudando a equilibrar o movimento, tá? Agora, se você achar que tá fácil, ó. Você pode fazer sem o bastão, ó. Afasta os braços e sobe e desce. Tá bom? Mas aqui é legal usar o bastão. Se você nunca fez ainda esse exercício, porque ele é mais complexo. Assim, você faz com o bastão, tá bom? Ou segura na parede. Se tiver uma parede do lado, dá pra usar a parede se no caso você não tiver a vassoura. Mas é difícil, né? A gente não tem um cabo de vassoura em casa, né? Vai lá, remada. Vamos lá. Inspira. Solta o ar lá em cima. Isso. Dere força. Eleva esses cotovelos, ó. Lá em cima esses cotovelos. Estende o braço. Flexiona em cima. Estende. Vou jogar o futeio um pouco mais no joelho. Flexiona um pouco no joelho. Solta o ar e solta o ar. Solta o ar e mais uma. Aí. Muito bem. Agora eu vou tomar água, Adri. Muito bem. Então nós já fizemos dois blocos de exercícios conjugados, de membros superior e inferior. Você tá chegando agora? Ah, não acredito. Você perdeu metade da nossa aula, mas não tem problema. Você vai correr lá no YouTube da TV Regional, vai procurar no item playlist, vai ver todos os vídeos das Adrianas do Corpo e Movimento. Ou vá no Instagram do Únimo Estúdio, que vai ter tudo nos stories, vai ter tudo lá também pra você nos acompanhar. Vamos lá então? Afundo, saltando? Ah, esse movimento é um movimento desafiador, tá? É um movimento que existe em coordenação motora, que ao mesmo tempo de você fazer a movimentação de peitoral, você vai estar alternando as pernas e membros inferiores, tá? Ah, mas tá difícil, não consegui coordenar. Faz só a perna, depois faz só o braço, tá bom? Não tem problema. Mas a ideia era coordenar. Então a Adri já mudou o movimento. Ela e eu aqui conversando com vocês. Agora nós estamos no movimento para tríceps. Olha só. Então ele é um movimento bem isolado com a região do seu tríceps. Inspirando solta no ar, é o tríceps coice, tá? Ótimo, Adri. Perfeito, vamos lá. A Adri vai pular agora, hein? Então vamos lá. Vamos lá. O que mais pra lá, Adri? Aqui? Isso. Deu? Deu, vai. Isso, a gente tá trabalhando ao mesmo tempo o músculo peitoral e as coxas e as pernas. E o abdômen também, porque ele tá nos ajudando a se equilibrar, né? Isso. Isso, Adri. Ótimo. Mas eu tá aí. Vamos lá. Tríceps coice, braços estendidos. Atrás do bumbum, ó. Do bumbum pra cima. Sobe. Opa. Bati na Adri. Isso, Adri. Vou inclinar um pouquinho. Isso, coluna um pouquinho inclinada. E força, eleva esse braço até o máximo que você conseguir. Sem doer o cotovelo, tá? Não é pra sentir nada no cotovelo. Olha, é um movimento que sente muito tríceps, viu? É bem bacana esse movimento, né, Adri? É um movimento que você fala, mas é tão pequenininho. Não é, não? Não é? Sente tudo. Agora, ele se afunda, se saltando. Exige muita coordenação motora, porque a gente tem que se desafiar, né? E a resistência carga? Você faz um movimento e você fica assim. Normal. Então, respira. Solta o ar. Respira de força. Solta o ar. Isso. Faz essa hiperventilação, pra diminuir a frequência cardíaca, né? Mas é normal. Viu que sua frequência tá muito alta? Faz. Sente por aqui. Eu pego esses dois dedinhos. Sente. Na altura do polegar, ó. Pra gente ver como que está. Tudo bem? Vamos, Adri? Isso. E vocês contam daí por 10 segundos. Legal essa dica? Isso. Vem em cima, Adri. Tudo bom? Uh, acabamos. Muito bem. Mais um bloco. Mais um bloco finalizado. Nós estamos indo pro último já? Ah. Não, nós temos mais dois blocos, tá? Isso mesmo. Então, agora... Vamos pro próximo. Agachamento lateral. Com desenho de movimento. Com desenho de movimento. Vamos lá. Vamos lá. Então, vai ser o agachamento lateral. Com desenho de movimento. E subir e descer, ó. O... Eu não vou estender tudo? Está na frente, ó. Aqui, ó. O bastão está descendo da frente do seu rosto. E desceu, ó. Joga o bumbum lá pra trás. Flexiona o joelho da frente. O outro fica estendido, ó. Um estendido e o outro flexionado. E eleva esse braço, vai. Esse braço. Eu não estou estendendo tudo. Aí, mas dá, Adri, pode estender. Deu? Aí, perfeito. Pode estender. Pra você... Pra ficar um enquadramento pra vocês não chegarem aí. Mas tá ótimo. Do outro lado agora. Do outro lado. Vai lá. Flexiona a outra perna. Ó, os pés estão no chão, tá? Empurra seu corpo pra baixo, pro chão. Vai. Inspira, subiu. Um. Dois. Flexiona esse joelho. Aí. Ó, o bumbum lá atrás tá jogado lá pra trás. Vamos ver se eu consigo fazer de lado esse pra vocês. Perceberem bem o movimento, né, Adri? É legal a gente fazer um de frente e um de lado pra elas perceberem lá em casa. Isso. Acabou no, Adri? Ótimo. Terminei. Ótimo. Panturrilha agora. Nós vamos flexionar a perna atrás. Quero ver se vocês estão enxergando meu pezinho. Nós vamos usar o peso do nosso próprio corpo, tá? Então nós vamos colocar o pé atrás e vai subir. Tira o pezinho do chão, ó. Tira o calcanhar do chão. Isso. Movimento amplo, ó. Vai lá em cima. Dá um passo como agora no meu pé. Ó lá o pezinho da Adri, ó. Lá em cima. Dez. Do outro lado, ó. Agora tem que trocar. Pisa, flexiona e vai subir. Isso. Vamos bombear o sangue de volta pro nosso corpo. Isso mesmo. Opa! Tá vendo o bastão como ajuda a ter equilíbrio? Muito. Vocês viram? Que feio. Eu desequilibrei no bastão na panturrilha. Faz parte. Mas vocês viram como é gostoso o movimento? Olha só. Dris, você tá fazendo uma lateral. Isso. O agachamento lateral, uma perna fica super estendida e a outra semiflexiona. Então, contraia essa região do corpo. Respira fundo. Solta o ar. Joga o peso e eleva o bastão. Olha que movimento bacana e coordenado. Muito bem, Dris. São dez reflexões para cada lado. Isso. Pra depois nós trocarmos o lado. Aí, vamos lá. Isso. Agora eu vou flexionar a perna contrária. A Dris tá flexionando agora a esquerda, estendendo a direita. E elevando o bastão no movimento de desenvolvimento. Exercício para ombros. Isso. Inspira no fundo, solta no ar. E nesse bloco nós estamos fazendo junto com panturrilha unilateral. Tá? Onde colocamos o bastão para sustentar e elevar a pontinha do pé para o alto. Observe lá o pezinho da Dris. É um movimento que desequilibra e desequilibra. Mas tem que estar com a mente no hoje, no agora. Então, olha para um pontinho fixo lá na frente. Tenta focar nesse pontinho, entendeu? Para vocês não pegarem o foco. Fica essa outra dica aí para vocês, tá bom? Mas fiquem com as Adrianas, porque existem hoje uma dica final. Hoje tem uma super dica no final da aula que vocês vão adorar. Mas fiquem com as Adrianas até o final da aula. A última, Adri. Então, vou fazer... Fechar esse bloco aqui. De frente novamente. A Adri fez o movimento lateral. Vou fazer o movimento frontal de novo. Isso. Vamos lá, Adri. Flexiona. Subiu. Eleva os braços. É um movimento bem coordenado, né? Vai lá. Desce. Contrai bem esse glúteo. Trabalha essa musculatura das suas coxas, do seu bumbum. Vai lá. Aperta. Subiu. Isso. O braço estendido lá em cima. Muito bem. Do outro lado. Flexiona e volta. Flexiona. E estende. Tá vendo? Flexiona uma. E a outra mantém estendida. Prende bem esse abdômen. Todos os nossos exercícios, se o seu abdômen não tiver contraído, você vai ter uma dificuldade com equilíbrio também. Vamos lá, Adri. Panturrilha. Flexionou. Subiu. Isso. 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 Força, Adri. Força. 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 Sobe. 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 A perna de baixo está estendida, tá? Só que está em cima que está flexionada. Isso. Você vai dar só mais um peso para a sua perna. Isso. Deriva um pouquinho mais para lá. Aí. Perfeito. Agora a gente consegue ver bem no seu pé. É aqui, ó. Não encosta o calcanhar no chão. Chega bem próximo do chão, mas não encosta. Força, Adri. Força. Força. Mantenha, ó. Essa perna estendida e só uma flexionada. Acho um ponto lá na frente. E acabou. Olha que delícia. Muito. Muito. Nossa. Foi bem bacana, hein? Terminou as aulas? Não. Não? Não. O que faltou? A gente trabalhou costas. Peito. Peito triste. Bíceps. Com ombro, tudo. Fosca, né? Bíceps. Deixa eu pensar. O que faltou? Coxas. Faltou alguma coisa. Você já sabe? Você arrancou o abdômen. Vamos finalizar com o abdominal, então? Claro. A gente já trabalhou bastante o abdômen, né, Adri? Todos os exercícios. Principalmente os que a gente saltou. Todos que precisaram de equilíbrio, o abdômen tem que estar ativado. Sim, sim. Na verdade, todos os exercícios, o abdômen ele é ativado. Mas nós vamos dar mais um estímulo pra ele. Pra ele continuar fazendo essa ativação, tá? Mas você que tem alguma dor lombar, algum desconforto, ou tá iniciando os exercícios agora, e sentir que esse abdominal está muito forte, faz um outro, adapta, faz um movimento curto, tá bom? O importante é você estar com esse abdômen na hora do exercício bem contraído pra não doer nada. Principalmente nesse agora que nós vamos fazer. Vamos lá mostrar pra vocês. Vamos lá. Ó, você pode fazer esse exercício próximo de uma parede, né? Se você quiser colocar o bastão perto da parede pra ele não escorregar. Tá bom? Aqui, eu vou segurar pra Adri, ele vai segurar ele pra mim. Mas é legal você encostar ele na parede quando você for fazer, pra não escorregar. Que nem o nosso piso é um pouquinho liso. Se o seu for, por exemplo, uma cerâmica normal, aí vai ficar mais liso ainda. Então, tá bom? Encostem na parede pra não correr nenhum risco de queda, tá bom? Nem risco de queda, exatamente. Vamos lá. Ai, olha só. Aqui na frente. Isso. É um movimento, deixa eu colocar aqui, né? Eu vou segurar no bastão, Adri vai apoiar as mãos. Isso, vai fazer um movimento de descida, tá? Eu vou sustentar esse bastão bem, pulando pra baixo, pra ele não escorregar, tá? Então, Adri faz um movimento da célula descendo e subindo no bastão. Observe que, então, ela tá fazendo a retroversão da pélvica, guardando esse quadril pra dentro, pra evitar dores lombar, tá bom? Contraia, respira, empurra, solta o ar. Empurra, solta o ar. Pode ir muito bem. É, e volta forte. Trabalha o braço. E agora o outro movimento vai fazer pro abdominal. Pra dar pro abdominal. Isso, olha. Pode ir ao doce. Faz esse esterno já. Esse movimento, eu vou ficar aqui também observando a adrenal lateral. Olha só. Ela faz um movimento completo. Respira, inspira, ó. E eleva e suspende. Isso. Os pés pra alto ao mesmo tempo que ela está tirando a costa do movimento, né? A costa do chão. Então, com o bastão, fazendo essa coordenação motora. Lindo. Movimento lindo, Adri. Ótimo. Ótimo. Estão observando? São complexos esses abdominais hoje, né? Mas eu tenho certeza que você vai tirar de letra os abdominais. Vai sim. Vamos lá. A gente conseguiu nadar. Vocês também conseguem em casa. Um movimento. Então, vamos lá. Segurar aqui. Segura, ó. Vai ajustar. Vai até encostar o joelho. Vai descer, pressionar e voltar. Trabalha bastante tríceps também, né, Adri? Tá sentindo isso? Um tchauzinho. Que ninguém quer que seja molinho, né? Vai lá. Força. Briga essa vidão. Se sentir a lombar, tá errado o movimento, tá? É só o abdômen que você sentir aí. Foi? É o movimento que você joga o pedra pra baixo. Joga pra baixo de novo. Isso. Muito bem. Vamos lá. Nosso segundo. Nós vamos fazer complexo, trabalhar o abdômen inteiro também. Eleva as pernas. Desceu. Subiu e encontrou lá em cima com o bastão. Força. Solta o ar. No abdominal, é muito importante trabalhar a sua respiração. Então, quando subir, solta o ar pela boca. Quando descer, inspira pelo nariz. Então, inspira, solta o ar. Inspira, solta o ar. E põe seu abdômen pra dentro, ó. Fecha sua costela, ó. Encasta uma na outra. Muito bem. Eu estou morta. Assim, vai ser. A Adri vai ficar lá no chão agora. Como? Como que essas adrelas... Essas adrelas... Vai lá. Me ajuda aqui. E agora, a gente tem que estar aqui, descabelada. Mostrando pra vocês que... Ufa. Não, cansou. Foi forte. Segura não? Não, né? Foi. Segura pra mim, então, gente. Então, você, ó. Tem uma parede. Encosta lá, ó. Vou mostrar. Encosta na parede pra fazer. Tá bom, Tio? Isso, pensa. Dica, dica. Senão, pode se machucar. Isso. Vamos lá. Força. Dois, ó. Três. Continua. Quatro. Respira fundo. Cinco. Seis. Sete. Oito. Nove. Dez. Ótimo. Vamos trocar o movimento. Aí. Último. Muito bem. Último movimento mesmo. Olha só. Você ficou até o final. Boa, as crianças hoje. Inspira, solta o ar. Vocês vão sentir trabalhar muito o seu abdômen. Olha só que movimento bacana. E vocês vão sentir também o fortalecimento da sua lombar. Automaticamente, você está fazendo um movimento de pullover pra trás. Está um movimento que vai estar ativando o peito e costa. Só com a movimentação dos braços para trás. Muito bem, Adri. Vamos lá. A gente vai sentir a lombar aqui, né? Ó. Vamos lá. Abra as suas pernas. Abra as suas pernas. Dá uma giradinha pro lado. Isso. Faz uns balancinhos. Uns balancinhos pra tirar a pressão dessa região lombar. Ótimo. Respira a sua lombar. Então até ela. Isso. E vamos dar aquela ajuda de ampla, né, gente? Olha lá. Olha lá, brindas. O que ela está fazendo com a amiga dela. Muito bem. Mas a amiga que é o melhor. E nem sempre o melhor que é gostoso. Mas é sempre o melhor. Mas é importante. Isso. Muito bem. Aí, ótimo. Agora as duas. Agora eu posso segurar a sua coluna. Vai até aqui. Olha que gostoso desse movimento. Volta devagar. Como um bicho prevista. Dá essa mão aqui pra mim. Vou te ajudar. A cabeça é a última. Dá pra gente fazer uns alugamentinhos aí com o bastão. É isso. Olha. Ainda falta as dicas, hein? Falta a dica pra vocês. A unha na lateral. A gente trabalhou bastante. Solta bem a coluna do outro lado. Estão vendo que gostoso? Todo exercício físico tem que ter começo e meio. Enfim. Tá bom? Isso. Que gostoso. Perfeito, Dri. Perfeito. Perfeito. Olha só. A dica de hoje é sobre a balança. É. A balança. Nossa amiga. Nossa amiga. Então, todo mundo foge da balança, né? Mas não precisam fugir. Gente. A balança isolada, sem todos os outros parâmetros de avaliação física, que são fita métrica, tipômetro, né? Ela não significa... Nada. Nada. Porque cada dia a gente pode estar com peso. Sim. O peso, nosso peso, ele varia, né, Dri? Muito. Principalmente do fluxo sanguíneo, de água que você toma. Se você foi no banheiro ou não. Exatamente. Às vezes a diferença é até de um quilo. Então, assim, na verdade, o parâmetro melhor é você sempre ter uma avaliação física completa, né? Que é a avaliação física... De composição corporal, né? De composição corporal, exatamente. Para assim você verificar todo o seu percentual de gordura. Aí sim. Tá bom? O importante é você saber quanto você tem de gordura. Com a alimentação também. Como que tá você e a sua comida? A relação entre você e a sua alimentação? Você tá passando atenção nisso? Você precisa melhorar essa atenção com a sua alimentação. Observar as suas melhoras nos exercícios. Tanto de coordenação, quanto de carga, né? De movimento. Então, essas melhoras são melhoras físicas, né? Então, não leve tanto em consideração. A peso, a peso. Apenas o peso da balança. Vamos dar um exemplo, Dri? Por exemplo, se eu sou muito forte, eu vou subir na balança e ninguém me conhece. Eu vou pesar muito. Muito. Mas eu sou uma pessoa com excesso de peso? Não. Não. Eu sou uma pessoa hipertrofiada, com excesso de massa magra. Mas na balança, ela não sabe quem eu sou. Às vezes a pessoa é magrinha e ela não tem massa magra. Não tem músculo, ela não tem gordura. Aí é outro. É o inverso do que a Adriana falou. Isso, exatamente. Também não é bom passar. Por isso que é sempre importante fazer ou uma biopedança, que é com os eletrodos, ou uma avaliação antropométrica em percentual de gordura, com o personal, para assim você verificar qual que é o seu quadro de treinamento, para a gente poder dar início no seu treinamento. Sem avaliação, não vou treinar. Não. Porque a gente não conhece. Então, dica de hoje. Não tenha medo da sua balança. Tá bom? Então tá bom. Até a nossa próxima aula, que é a nossa próxima dica. Um beijo, gente. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. 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 Programa Corpo em Movimento, um oferecimento Body Plus e União Estúdio Personal.